Música Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeos pra vocês Sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês a primeira partida aqui Do nosso FIFA rumo à primeira divisão Nós estamos na quinta divisão Então agora é hora de buscar aí as vitórias necessárias Pra que nós possamos sermos campeões aí De mais uma divisão do FIFA Ou apenas conseguir passar aí com muito custo Que o bagulho vai começando a engrossar o caldo Como vocês sabem, são jogadores mais experientes Querendo ou não, nessas novas divisões Já achou, que beleza, hein? E aí, vamos ver aí o que vai dar esta parada, galera Então vamos que vamos, o show não pode parar, certo? Não vou nem cortar nada aqui Deixa eu ver aqui Começa a bater colocado, mano Tá complicado, velho Eu tô perdendo muito gol Vocês viram aí que o último jogo eu acabei perdendo muito gol A diferença Começa a bater colocado, segurando o botão do L1, R1 aqui E vamos que vamos, o show não pode parar Olha lá, Barça, velho Ixi, mano, já tinha dado um lag ali Barça vs Barça Nós estamos jogando contra WDL 13 Não sei o que lá das quantas Então vamos que vamos, o show não pode parar O lag tá bem gostoso, hein, mano Cruzamento aqui de escanteiozinho Vai sobrar? Aí sim, hein? Aí sim, hein? Aí sim, hein? E aí sim, hein? E quem é? Olha o que veio Olha o que veio Olha o que veio A galinha matadora Com o Neymar fazendo um gol de cabeça, amigo Vou mostrar o replay apenas uma vez aqui Pra não irritar os oponentes Olha lá Golaço Não Pega Ah, mano Que lance, velho Que lançamento foi esse, cara? Lançamento do cara foi esplêndido, velho Esplêndido, velho Caraca, velho Que que é isso, mano? Que que é isso, hein, mano? Olha isso Olha Toma Mano Bola enfiada ali Monstrosamente Bota o Neymar pra correr Olha isso Santo Deus Olha o Neymar, faz o por esse Faz o por esse aqui também Que eu já vi Olha A galinha matadora Que isso, hein, Neymar? Mesmo com o lag Você é um monstro, menino Você é um monstro Vou até cortar aqui Que eu quero nem ver replay Não tem nem como ver replay, mano Bugado do jeito que tá, mano Ai, Jesus Ai, Jesus Ai, Jesus Isso, gente Nem a cutscene Passa, cara Vocês não tem noção De como tá isso aqui Ruim, velho Você é doido Olha lá Conexão com seu adversário Foi perdida Então, galera É assim Você provavelmente Você provavelmente Só vai estar vendo Os dois gols E isso aqui Certo? O que que aconteceu? Eu entrei numa partida Onde estava com o lag infernal Infernal Não tinha como eu jogar isso aqui, cara Não tinha como eu jogar E aí simplesmente Eu acabei metendo 2x1 no cara No comecinho do segundo tempo Os 55 minutos E o cara desconectou Então tá bom Vambora Vamos aqui já Não, isso aí não Vamos aqui para a próxima partida E aí você provavelmente Vai ver só os dois gols Os três gols, né? Dois gols meus em um do cara E eu expliquei aí para vocês Que o lag Estava totalmente impossível Então Eu vou dando continuação aqui E assim que eu achar Um próximo adversário Eu já volto com vocês E é nóis Vamos lá, galera Voltamos aqui Espero que, mano Não seja o mesmo cara Vamos ver Ah, de novo Não é uma bosta, cara Toda hora eu saio Com o jogo errado Não, é outra É Eu, Wilson 23 Então vamos lá A partir daqui Está bem melhor Continuamos aí Um Barça versus Barça Opa, isso Boa Olha o Neymar Tocou para Messi Olha o Messi Roubou a bola da zaga E aí escantei ali Que mentira, cara Para mim tinha sido Apenas um lateral Olha lá o Piquet Ó Cruzou Ih Que que é isso É ele Messi É o nome dele Cruzamento de pequena medida O Messi Não, não Messi Faz o gol de cabeça Isso Olha para quem sobrou Afunda Afunda E faz a galinha Faz a galinha Matador É ele mesmo Suárez A zaga Deu uma vacilada Ali Toma Amigão Toma Olha o lançamento Desse cara Você é louco Passa de uns 80 metros Minha zaga já deu aquela moscada Vai sobrar de novo Tira 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 Caralho Tudo da hora Eu vacilo Tira essa bola Olha que lançamento Para o Messi Olha o Messi Já botou para sambar de novo Olha o cruzamento Lá Pediu Olha o goleiro Olha o goleiro Olha o goleiro Que goleiro foi esse Meu Deus Olha o Messi Cruzou O goleiro engoliu A bola Moleque Engoliu Esse peru Chupa essa manga Olha isso Velho Golaço Opa Olha o que lançamento Olha a jogada do cara Tira Tira Não Que goleiro O cara foi de pé em pé Pega a bola Para sair correndo de novo Uns 87 minutos Ali Agora é hora de Dar uma segurada Olha Vamos lá Vamos lá É isso aí Neymar Bota o time todo Para dançar Neymar Olha que porra Em vez de eu chutar Se eu chutar Era capaz de ser um gol Tem que segurar Essa bola no ataque Tem que segurar Essa bola no ataque Vamos lá Olha o piquei aqui De novo Olha Isso Cruzou essa bola Eita Nossa Não tem essa bola No ataque É jogo de campeonato Aqui moleque É o jogo de campeonato Aqui Não Não pode fazer isso não Olha isso Contra o ataque É o Suárez Olha lá Nossa senhora Olha a bola Para o Messi Olha a bola Que esse cara Mandou para o Messi Tira goleiro Isso Segura Isso Toca aqui Acalma Não velho Que maluco doido Acalma essa bola Isso Vamos lá É meu amigo É a final de partida E é mais uma vitória É isso mesmo Então A progressão de hoje Foram duas partidas Uma que o cara Teve que desconectar Porque estava com muito lag E mais essa outra vitória Valeu galera Até o próximo vídeo Um forte abraço Se gostou Deixa aquele like favorito Para ajudar na avaliação Na divulgação É isso Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bonas Gostosas e gordas E foi